É uma índia com colar A tarde linda que não quer Se pôr dançam as ilhas sobre o mar Sua cartilha tem o ar De que cor? O que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou